Lúcio Fernandes, parabéns equipe, parabéns equipe pelo resultado. Obrigado, Léo. Pelúdio. Legal, caiu aqui, partida difícil. O que isso representa pra você? Eu acho que é muito mais do que uma conquista pessoal minha, eu acho que é uma conquista para a equipe, eu acho que graças à equipe a gente conseguiu o território e todo mundo é merecedor disso, um trabalho duro, desde os juvenis, os terapeutas, os médicos, todo mundo está de parabéns, eu acho que essa vitória está de nós. É mais do que uma vitória minha, é do tênis brasileiro, eu acho que isso que é o legal de estar na Copa Davis, eu acho que pra gente vir representar o tênis e da maneira que foi, eu acho que isso é mais notificante do que qualquer outra coisa que a gente possa fazer no esporte, então dá todo mundo que parabéns e acho que hoje a gente conseguiu demonstrar o valor que a gente tem dentro da quadra e agora é bom ver aí. Bom, confio, se eu confio na minha equipe, cegamente, sempre disse isso, sobre o Tomás, a gente só orientar muitas vezes, há boas ocasiões, dá pra falar alguma coisa, realmente, questão técnica, como jogar e tal, mas Tomás tem muita força com ele e tá aprendendo a campeonato e a gente mais atirar essa força de dentro dele e acho que meu papel ali dentro é manter ele concentrado, motivado, atento a certos detalhes, mas as decisões firmes e finais são sempre diferentes. Então, eu acho que a gente tem que fazer um grande trabalho, do jeito que mostrou aqui, ele é capaz de fazer muito, né? Enfim, eu vejo a... eu digo isso, os treinadores têm uma influência e uma importância que vai ter a certo ponto, mas o jogador é que é o protagonista, o jogador é que define, é o jogador que busca coragem, o jogador é que define, né, as suas convicções enquanto vai jogar. Então, quando a gente consegue uma boa química nisso, as coisas química nisso vai muito certo. Tomás, parabéns pela vitória. O público paulista, desde que o Brasil veio pra cá, sempre esperou muito de você nos torneios aqui em 2012, 2013 e acabou se frustrando um pouco quando você, né? não conseguiu vencer. E eu até esperava você vencer o título, né, pra um brasileiro voltar e vencer o Brasil outro depois do Cougar. E você acha que essa atmosfera toda, esses duas vitórias na Copa 10, em São Paulo, você acha que é um sonho que você queria ter aqui dentro da cidade, é o que você sempre sonhou nesse momento agora? Ah, eu acho que pra mim é um arco a minha carreira, com certeza pode ter sido uma das vitórias mais emocionantes, eu acho que desde que começou a semana no treinamento eu sempre demorizei, tipo, sempre mentalizei que eu tinha a possibilidade de ganhar pros dois jogos e pra mim era difícil, desde a preparação até os dois primeiros sets do primeiro jogo eu tava muito ansioso, muito nervoso, porque não é fácil, eu acho, administrar isso tudo, essa ansiedade, essa emoção que é ir lá dentro de casa, muito uma equipe que é a Scog. Então acho que o mais difícil pra mim durante a semana inteira foi administrar esse nervosismo, essa ansiedade pra mim. Depois que eu consegui administrar isso, eu acho que eu consegui vender muito bem. E, pô, não dá pra ganhar sempre, eu acho que às vezes eu venho aqui no Brasil, mas eu não consigo jogar bem com isso. Porque, pô, você vê o Bautista ali, hoje pode ser que ele não tenha jogado o melhor tênis da carreira dele, porque, pô, é difícil se administrar a pressão que é jogar fora de casa, sendo o número 1, e você viu que em alguns momentos ele não jogou um bom tênis, né, lógico, eu tentei o máximo exigir dele, então ele muitas vezes não conseguiu administrar bem isso, então eu acho que o mais difícil na carreira do jogador é jogar contra ele mesmo, muitas vezes, então eu acho que hoje eu consegui administrar muito bem isso, eu consegui jogar concentrado, mesmo cansado eu consegui demonstrar o tempo inteiro que tava no jogo, tava ligado, e eu acho que isso foi o mais importante, a torcida também me incentivou muito, desde o primeiro ponto do primeiro jogo até o último eles estavam comigo, então isso foi muito importante pra mim, saber que eu tinha um apoio da torcida, um apoio da equipe, e também é uma música muito grande novamente em casa, com a minha família, com todas as pessoas que me apoiam com a minha família. Tomaz aqui. Além dos resultados que foram positivos, acho que acima a gente se mostrou com muita maturidade nessa série, queria saber se você, hoje em dia, se sente um jogador preparado, mais maduro até do que alguns anos atrás, principalmente desse resultado, pela consistência que você mostrou nesses últimos jogos, não só há dois meses, até os anos ou menos. Eu acho que sim, eu acho que a maturidade vem com o tempo, é difícil muitas vezes, como eu disse agora, conseguir administrar tudo extra quadra que as vezes envolve um jogo de tênis e é isso que as vezes torna o jogo de tênis tão complicado, porque você tá bem na quadra e tem que administrar isso tudo sozinho e as vezes tem que resolver problemas aí em 20 segundos que você tem as vezes de um ponto pro outro, eu acho que isso, a maturidade que você vai conseguir com o tempo, você vai conseguir administrar bem esse tempo que você tem as vezes entre os pontos, entre o set, entre os games, eu acho que hoje foi uma grande lição que eu dei pra mim mesmo e de que eu sou capaz de administrar isso tudo e conseguir render o meu mais alto nível, mesmo com ansiedade e nervosismo que as vezes um jogo de tênis existe. João. 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 Por que extravasar desse jeito hoje? O que te levou a extravasar desse jeito e um jeito tão diferente? É um da Espanha. É um da Espanha. Por isso, acho que desde que o sorteio aconteceu, a gente ficou sabendo que era um da Espanha. Por mais que fosse legal jogar, o Espanha era uma máquina de fazer jogadores, um atrás do outro, melhor do outro. Os caras mais competitivos do circuito. E pra todo mundo foi uma grande luta pessoal, de área constante. A gente se convenceu dia após dia que a gente poderia realmente ganhar. A gente se construiu em cima disso desde muito antes de agora. Todo mundo sabe que na Copa deles a gente joga só na segunda. Os próprios jogadores já sabem como fazer parte da equipe. No mínimo um mês antes. Todos possam se preparar adequadamente. A emoção foi justamente por isso. Jogando dentro do Brasil. Fico muito contente, por exemplo, pelos jogadores que batalham tanto. Marcelo, Bruno, Tomás, Rogerinho, seja quem for que tenha a equipe. Os grandes batalhadores. E é sempre uma moça muito grande quando a gente consegue ganhar. De uma equipe como a Espanha, seja a principal ou não. A gente sabe que... Isso eu disse desde o início, né? Se eles vêm com o time principal, vai ser complicado. Pra qualquer equipe do mundo, né? Pra ter a equipe principal da Espanha é uma missão quase impossível. Mas no momento que a gente começou a visualizar a nossa chance. Essa comparação e essa ideia de convencer a pessoa a ficar mais forte, forte, forte. Na cabeça de todo mundo. E... É muito legal ver. Porque todos são grandes venecedores, né? Todos que estavam aqui. Todos que estavam aqui. Algum que... Foi por isso, nada mais. Uma vitória marcante, né? Conto o time que ganha contra o país. E a Espanha que é uma grande potência do tênis mundial. Roubou o tempo jovem. Tomás. Você tem alguns pontos a defender em Challengers na América do Sul nas próximas semanas. Mas, pelo nível que você mostrou aqui no La Sopre. A confiança que você está. Você está ganhando os jogos. Você acha que a sua estratégia para as próximas semanas agora é, inicialmente, buscar só a defesa dos pontos nesses challenges. Ou já escatronilhos maiores e projetando uma subida. Dado o nível que você está jogando agora. Eu acho que se eu conseguir... Jogar no mesmo nível que eu joguei hoje. Eu acho que isso nem me preocupa tanto de quanto a defender. Eu acho que... É... Eu acho que com o tempo eu não consegui voltar o meu ranking normal. O meu ranking normal. Eu acho que... Na verdade, nem... Agora eu nem estou pensando muito nisso. Se eu tenho que defender pontos. Se eu tenho que procurar tal torneio ou tal torneio embaixo. É... O mais importante é estar na cabeça limpa. Os nossos torneios. E dar uma melhora ali. Se eu conseguir dar uma melhora, eu acho que a consequência é conseguir. Aí... Vou dar uma naquilo. Que eu sempre te perdi sempre. Desde que você definiu o confronto. Sempre foi falado. A Espanha é favorita. A Espanha tem todos esses jogadores. E vocês mesmos adotaram essa postura. Que ia ser muito difícil. É... Do lado espanhol. Assim... Não. A gente vai vencer. O Moyado criticou a escalação do Rogerinho. Falou que ele esperava que fosse o Clésar. Que seria um jogador que daria muito trabalho. Falou que... Não achava que o Bellucci poderia render tanto assim como rendeu hoje. Você sentiu nas declarações. No que aconteceu assim. Um pouquinho de um tom de soberba. De alguma maneira. Dos espanhóis. Dos... Não. Eu acho que... Sabe o que que é? As vezes assim... Eles são todos os pais a ganhar. Que... Que as vezes fica difícil pensar diferente. Mas... Eu acho que... Na verdade era assim. A gente se prepara muito... Para jogar. Dos confrontos. Dentro da realidade que o conflito nos traz. Quando a gente for jogar com a Rússia. Na Rússia. Que quase... Eles eram favoritos. Os Estados Unidos. Eles eram favoritos. Mas dentro do confronto. Dentro dos homens. Esse favoritismo. As vezes vai se... Vai se... Vai diminuindo. De repente. No primeiro dia. Ou... Como o jogador joga. Como o outro joga. E... O que a gente faz. Sempre se preparar para isso. Para poder... Tirar o... Melhor que a gente pode. De cada um. Porque... Quando a gente joga com equipes desse nível. Se a gente não jogar... Muito perto. Com o Marcelo Bouto. É um nível altíssimo. Mas hoje. Um nível altíssimo. Hoje ali. Infelizmente. Não jogou. Aqui. Não pode jogar. Mas isso faz parte do... Tênis. Muitas vezes a gente quer. E não consegue. Vou jogar até uma oportunidade diferente. Com certeza. Faria diferente. Mas eu não vejo isso. Acho que... Os Espanhóis são todos... Amigos. De todas as amigas. Que cabe ao lado de suplementar. Depois. Caras. Muito legais. Boiam. Sempre foi um cara. Muito humilde. Um cara. Um grande campeão. Sempre para ter mais. Uma das grandes características. Algumas autoridades. E... Isso faz parte do jogo. Também. Do xadrez. Do jogo. Psicológico. E o pessoal. Tentando botar pressão. Em cima de um. Em cima de outro. Não vejo sobre o jogo. Acho que eles estão. Estão acostumados. De ganhar. E ganhar. Que fica difícil imaginar. Qualquer outra coisa. É. Ontem. Você acreditou bastante. Na vitória das duplas. Para o técnico do Marcelo. Daniel. Isso. E. Quanto você acha que tem. Da bom impacto. Nessas atuações. Seria. Eu acho que o Tomás. Está. Reencontrando. O seu bom tênis. Né. O Pato. É um cara. Super tranquilo. Ótimo. Técnico. Muito bom. Um treinador. É um cara com vasta experiência. E. Tá comendo. Até que tá. Né. As vezes a gente começa a trabalhar com o jogador. E logo. Não consegue. Encontrar os caminhos correntos. Mas. Eu. Estou falando com ele. Diariamente. Aqui. Pelo Skype. Pelo. Pelo Whatsapp. Pelas. Pelas. Formas que a gente tem de se comunicar. É um cara muito positivo. Muito legal. Grande. Ótima pessoa. Ajudando muito o Tomás. Ele. Como a equipe dele inteira. Né. E. Isso. Eu preciso dar uma. Uma. A todos. Que gostam de eles. Gostam do Tomás. Gostam de viver. Nossa senhora. Eles vêm. Uma grande esperança. Uma. 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 é o que você vai fazer assim. Outro lá, logo para nós, seria até uma coisa complicada para ele mesmo. Acho que ele está dando o melhor de si, está crescendo a cada ano. Eu sempre vi que ele é um grande profissional, um guerreiro, um prazer de trabalhar no exame, como ele se sabe. Então eu conheço essas coisas dele. Ele é um grande, um cara que se esforça diariamente para melhorar, para crescer. E da maneira dele, está buscando isso. Ele foi o grande responsável, ter feito dois pontos para a gente ter sido, mas todos somos responsáveis. Todos que participaram da preparação, o Marcelo fizeram um grande jogo. O Rogério, tudo mais que não tenha jogado tão bem que o Marcelo, foi a participação dentro da equipe. E é fundamental a todos os outros. Eu acho que a gente deve agora, acima de tudo, confiar no Tomás, saber que ele pode ter voltar a jogar, ele vai voltar a jogar o grande nível que a gente pode jogar, mas ao mesmo tempo tem que ter a consciência de que o tênis pode muito dinâmico, se joga toda semana, sobre esse nível de tênis hoje lá fora é muito alto. Então, tem que ter paciência, o que ele está tendo, eu acho muito legal, acho que ele é paciência. Está falando aqui, todas as vezes que ele fala, ele fala, pô, assim que daqui a pouco vou voltar a jogar melhor do tênis. essa oportunidade surge e ele está começando a aproveitar isso e que me dá realmente uma convicção, uma esperança grande de que ele volte a jogar o nível que a gente pode jogar. Eu conversei com o Moia e sobre a copa deles. E ele brincou comigo e falou, se o Tomás estiver inspirado, eu estou lascado. E ele elogiou você aqui e falou, a gente enfrentou um grande Tomás Bellucci. Eu tinha conversado com vários aceleradores espanhóis para ver como eles encaravam. E a maioria deles tinha a mesma frase que o Emílio. Você podia ser o herói, mas você não acreditava. O que você aprendeu desse confronto? A partir de agora, você acredita? Pode ficar interno. É o primeiro passo que você tem que ter para ganhar um momento. Então, se você acreditar, você não consegue viver. E no esporte competitivo, com o meu tênis, pode, você tem que treinar, você tem que se dedicar, você tem que acreditar. Mas, às vezes, tendo isso tudo, às vezes, ninguém consegue, né? Porque às vezes o cara joga muito bem para você. Ou, a atividade é muito grande hoje em dia. Então, eu acho que o circuito, de uma certa maneira, eu acho que me respeita de alguém de bons jogadores. Eu acho que eu já tive boas vitórias no circuito. E, como é, eu acho que não estou jogando bem, eu sou um valor perigoso. Então, eu acho que nesses dois jogos, eu consegui render muito bem. E é isso que eu tenho que falar. Tomás, aqui. Para as pessoas, assim, que não seguem tanto o tênis, não acompanham o circuito diariamente, mas, assim, quando vem o Brasil, assim, vê uma notícia, vê você lá para o Brasil, conhece um pouco mais o Tomás Belúdio. Você acha que essa atuação que você teve aqui no final de semana, dando esses dois pontos, decidindo, muda um pouco o seu status para o torcedor brasileiro, não só com aquele que acompanha direto o tênis, mas também aquele que, às vezes, só vê de vez em quando, ou só vê como você consegue uma vitória em Grand Slam. Você sente, assim, que você pode dar um salto no seu status com a torcida? Ah, de uma hora que eu acho que é difícil nada do mundo. Eu acho que tem pessoas que, às vezes, são um pouco críticas. Eu acho que já ganhei bons jogos, já perdi jogos que, na teoria, eram jogos que eu poderia negar. Então, eu acho que o tênis tem muitos altos e baixos e eu acho que, com essa vitória, eu acho que... Eu acho que foi bom para o tênis. Eu acho que, como eu disse antes, eu acho que é uma vitória pessoal, mas, de tudo, eu acho que é uma vitória do tênis brasileiro, pelo que a gente, com tão poucos jogadores, como a gente sabe, a gente está entre os 100, entre os 200, jogando contra uma Espanha que tem, não sei, 12, 15 jogadores entre os 100, a gente conseguiu ganhar. Eu acho que é um feito e tanto para a gente. Eu acho que... Eles eram um franco favorito e... Eles tinham 5, 6 times para vir jogar contra a gente e vieram com um time mais forte que eles conseguiram e, mesmo assim, a gente conseguiu ganhar deles. Então, eu acho que é... Para a gente, é o tênis tão rápido, sem dúvida. Para mim, eu espero mudar o ponto de concepção das pessoas que acompanham o tênis de, pô, às vezes, o Rogério, o Marcelo, o Bruno, às vezes, não são tão valorizados. Então, acho que a gente tem que valorizar os valores que tem sem ficar criticando tanto, né, pelo que a gente consegue no tênis.